Olá, boa noite pra você. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou eliminar ao prefeito cassado de Freixeirinha, no Ceará. Caleone Júnior de Araújo queria suspender decisão que confirmou a cassação do mandato dele e do vice por prática de abuso de poder político e fixou uma nova eleição para o próximo domingo. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão pra gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Na reclamação julgada, a defesa do ex-prefeito de Freixeirinha alegou que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará permitiu a realização de novas eleições antes da apresentação e julgamento de recursos no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, pediu a suspensão da decisão do TRE do Ceará até o esgotamento de todos os recursos, pedido que foi negado pelo ministro do STF, Edson Fachin. O ministro reforçou que a decisão da Justiça Eleitoral deve ser executada imediatamente, mesmo com o julgamento de embargos de declaração. Érica? Fernanda, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal negou o segmento, né, o habeas corpus no qual a defesa do ex-prefeito de Januária, em Minas Gerais, Maurílio Neres de Andrade Arruda, buscava a liberdade dele ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, não é isso? Isso mesmo, Érica. A defesa do ex-prefeito Maurício Neres entrou com pedido de liberdade ou aplicação de medidas cautelares, alegando o direito à detração penal. Detração penal é quando tem o desconto da pena do tempo de prisão provisória, quando é determinada a pena privativa de liberdade. Esse pedido foi negado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. O ministro reforçou na sua decisão que não há embasamento jurídico para a concessão desse pedido. Érica? Obrigada, Fernanda.